Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetexijão, muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo para vocês mais um vídeo de Skywars aqui no canal galera e dessa vez estou trazendo aqui para o canal Mais um vídeo de Skywars, tem muita gente que gosta de Skywars aqui no canal e está aqui meu amigo, Skywars está aqui no canal Voltando a série de Skywars galera, já faz muito tempo que eu não trago vídeos de Minecraft, está meio difícil de trazer no canal Porque eu estou achando outros jogos aí pelo Youtube e eu estou gostando de outros jogos também Mas o Minecraft nunca vai ficar de lado, beleza? É o primeiro jogo principal aqui do canal E galera, estamos naquele servidor lá que eu já gravei muitas vezes, ele atualizou, a gente está aqui no lobby diferente E quando apertamos aqui para já entrar na partida, temos dois novos modos Tem o modo solo, o modo dupla e o modo mega é em breve, beleza galera? Então se vocês querem modo... Ah, esqueci o nome do modo... Modo mega em breve Já deixa aquele like se vocês gostarem e para a gente trazer mais Skywars aqui no canal, já deixa aquele like, beleza? Então eu vou entrar na partidinha e a gente já volta, beleza? Beleza galera, já estamos aqui, a gente vai jogar o modo dupla E para vocês não sabem, o modo dupla é mais ou menos assim Você entra na partida, vem essa pessoa aleatória aqui Aí tem esse negocinho verde e a gente cai e começa a jogar, né? Então, não sei se vai demorar porque o pessoal não está querendo jogar hoje não, né? E se vocês sabem que eu sou ruim, sim galera, eu sou ruim Então nem precisa falar, tem esses kits, mas eu não tenho ponto porque eu sou ruim, né? Como vocês sabem E vai começar a iniciar a partida em 15 segundos É, 15 segundos Vamos lá Vai mais rápido? 15 de novo Ah, que saco Vai logo 10 Agora vai 5, 4, 3, 2, 1 Agora cadê o baú, 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 baú Cadê o baú? Modo dupla é uma coisa chata às vezes, galera Que tipo, olha aqui os itens Tipo, você está lá na sua ilha tranquilão Aí você vai pegar os itens Na hora que você vai pegar os itens, seu amigo pega tudo e não divide nada com você Isso é uma coisa muito chata, né? Eu não sei se ele tem item Tem, um peralzão de diamante Nós deu uma travada aqui, mas beleza, né? Já joga aquela porção de velô aqui, mano Então, mas já está aqui A espada de diamante, mano Ah, meu Beleza, galera Já estamos aqui em outra partida E estamos aqui no modo dupla de novo Bora pegar aqui os itens Nessa ilha provavelmente tem outro baú Tem Aqui o cara está pegando Qual dá mais dano O machadinho dá mais dano, né? Ele deixou alguma coisa Uma vara de pesca Não vou precisar Nossa, deu uma travada aqui Cadê? O cara já está indo A pessoa já estava indo Ele não tem um bolinho de neve Nossa Nossa Um hacker no time? Você viu? Como assim? Nossa, galera Vocês viram? Meu Deus Um hacker no time É sério isso? De um hacker no time, cara Vamos para a próxima partida Beleza, galera Já estamos em outra partida aqui De Skywatch E beleza Mano, agora eu vou jogar Que nem o Luguin Tem outro baú aqui embaixo, né? Não Eu sei que o Luguin Não joga assim, não O NPC dele não trava tanto Mas Beleza Ó Nossa Nenhuma armadura De Tender Não, não, não Nossa Cara foi o diamante, mano Ah Cara foi o diamante Corta Beleza Beleza, galera Já estamos em outra partida E agora Eu vou jogar sério Vamos lá Já começou Deixa aqui Ó Tão descendo aqui Pegar alguns Ó Nossa Só tem Só tem isso Beleza Fala sério Só tem isso Cadê o cara do amigo Do meu time? Vou dar um oito Vou dar um oito Nossa Logo dois Beleza Galera Vamos em outra partida Que tá complicado Eu queria jogar no modo Solo Mas Não tem sala Não tem ninguém jogando no modo solo Então O jeito é jogar no modo dupla Então Começa logo aí A partida Por favor Começa logo aí Ah Mano Os caras saem Beleza Agora sim Vai ir Demorou um pouquinho Pra poder ir A sobre fica aqui Aqui Tem um bombão Tem um bombão Com o arco Ai Caiu aqui Eu fiquei preso aqui dentro Maravilha A invencibilidade vai acabar em alguns segundos Nossa O cara O cara tá full diamante Mano Olha isso Fiquei preso aqui nesse buraco Ah mano O cara não deixa eu pegar nenhuma picareta Não deixa eu pegar nenhuma picareta Cara chato Ah Mano Ah Obrigado aí Fala logo Agora sim, galera Obrigado Obrigado, eu Eita, nós Tá bom, já tá bom Não tem flecha Nossa, a flecha caiu embaixo Peraí Agora sim, eu tenho flecha Trinta flecha Boa Ai, meu time Tá bom Nossa, acertei Caramba Será que a gente vai, amigo? Ah, eu dropei Meia carne Vejo que isso aqui era enderpeel Por aí Não vou acertar uma flechada neles Não, não acertei Não sei se eu vou pra lá agora Acho que não, não vou não Agora não Agora só mais uma flechada neles aqui O cara levou um susto e deu um pulo Mais uma flechada aqui Só pra negrinho ficar esperto Só pra negrinho ficar esperto Ó Vamos jogar flechada nele Vamos jogar flechada nele então, galera Nossa, eu joguei flechado Ele quer XP Vamos encantar aqui então Já que ele quer encantar Vamos encantar Mas o de encantamento tá aqui Eu só vou com um, tá, galera? Eu vou Ficar gastando o resto que eu tenho Vou ter só um Eu quero um 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 É Tá bom Vamos dois mesmo Beleza Estamos encantados Então bora Agora eu vou com o enderpeel, galera Joga flecha neles Ai, tá ficando de noite Agora vai Nossa, mano Como assim? Nossa, mano Como assim? Os caras conseguem fazer isso Galera, acho que eu vou desistir do Skywars Não consigo mais Nossa, eu vou colocar esse daqui Aqui, ó Tá vendo? Olha lá Dez hacke, mano Olha lá Ah, mano Não dá pra jogar com hacke Nossa Vou jogar umas coisas pra ele Ah, mano Olha lá O hacker Não dá pra jogar assim Olha o tanto Essa partida Com certeza eu não vou ganhar Porque Ah, que na partida Não dá certo Tá, então pelo menos Bora tentar fazer um aqui Esse cara Vamos Ah, galera Diz isso do Skywars Não quero mais gravar Skywars Skywars é muito chato E tchau